Uma nova franquia chega a Manaus para trazer uma proposta diferenciada. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar sobre a Escola Chefe Gourmet. E a nossa entrevistada de hoje é Amanda Moraes, a gestora da escola que já se encontra aqui conosco. Amanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Amazonas Acontece. Oi Flávia, eu agradeço muito o convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Igualmente. Olha só, Amanda, a escola já tem o quê? Quatro meses. Exatamente. O que a gente pode dizer hoje sobre a escola? Como a gente pode definir? Ah, certo. A gente sempre fala que quando uma pessoa entra na nossa escola, o sonho dela passa a ser o nosso sonho. Então a gente quer realmente revolucionar o cenário gastronômico aqui em Manaus através da educação. Então é realmente trazer qualidade e oportunidade dos nossos alunos de realizarem o seu sonho de serem chefes, né? De fazerem um curso de cozinha por hobby através da nossa escola. Então é realmente, a gente se sente grandes fazedores de sonhos, digamos assim. Olha só, que legal. E o que a gente pode encontrar na Escola Chefe Gourmet? Ah, legal. A gente tem cursos para a área profissional, né? Chef de cozinha, chef pâtisserie, boulangerie, bartender, sommelier. E a gente também tem cursos para a área de hobby. Então pessoas que, ah, eu não quero seguir para o profissional, mas eu amo fazer comida para a minha família. Então a gente tem cozinha para o hobby, panificação e confeitaria para o hobby, sommelier para o hobby também, né? Pessoas que amam vinhos, mas não querem ir para o profissional. E a gente tem aí também o Chef Kids, que é o nosso xodazinho, que é o curso para as crianças. É uma coisa que não existe assim em Manaus. E a gente trouxe aí essa novidade. Olha só, que legal. E a gente está inclusive vendo aí as imagens deles cozinhando. Que fofura. É importante dizer assim, a criança, ela escuta muito assim, ah, lugar de criança não é na cozinha. Verdade. Mas, tendo ali a orientação de um responsável, de uma pessoa adulta, é claro que coisa boa pode sair dali sim, né? É verdade. E tem, assim, os pais às vezes não têm noção, né? Que a cozinha, ela desenvolve a independência, o trabalho em equipe, a liderança, porque um chefe, ele tem que ser um líder. Então, a gente desenvolve tudo isso. E tem muita questão de que ele precisa entender de história, de geografia, porque tem os pratos de outros países. E também tem até a matemática também, porque ali tem receita, você tem que calcular as quantidades. Então, é uma coisa muito complementar até para a vida escolar da criança também. Eu adorei. Então, quando a gente fala de chefe de cozinha mirim, a gente fala de liderança, a gente fala de criatividade. A gente fala de história, a gente fala de matemática. Coordenação motora, por que não, né? Então, aí, uma ótima opção, né? Fim de ano. Então, os pais podem ali, sei lá, de repente, fazer um curso mirim para o meu filho. A partir de que idade que a escola já tem? Olha, a gente tem alunos a partir dos cinco anos de idade, que eles já têm uma vivência na cozinha, né? Já faz alin com a avó, ou então com a mãe, com o pai, sabe? E é uma paixão, né? Mas é incrível ver. Nossa, nós temos alunos que a mãe chegou com a gente e falou, fala assim, Amanda, meu filho está me aperreando. Ele fala que é o sonho dele, ele quer ter um restaurante. Então, a gente não tem noção, às vezes, que a gastronomia é muito forte na vida de muita gente. Eu tenho um amigo, depois que a gente abriu a escola, que ele chega ali comigo e fala, Amanda, tu não vai acreditar, mas o meu sonho sempre foi ser chefe. E eu fico, meu Deus! Então, a gente tem um aluno que ele, nossa, ele é formado, engenheiro, só que ele chegou lá e falou, a gente se conecta tanto com as pessoas que vão lá, e ele falou, Amanda, eu já cansei, eu já tentei sair desse sonho, mas é uma coisa que me persegue. Ah, eu vou, siga meu sonho, eu vou ser chefe, vou fazer o curso aqui e vou ter meu restaurante. Então, é algo assim, que as pessoas sentem muito forte, assim, sabe? É, e assim, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que em determinado momento, as pessoas acabam subestimando esse sonho, subestimando essa vontade que, ah, imagina. Mas se você faz com amor, se você faz com dedicação, independentemente da área que for seguir, que for executar, você consegue ser o melhor, né? Com certeza. Então, é o melhor chefe, o melhor jornalista, o melhor, a melhor dona de casa, o melhor pintor, o melhor médico. Então, quando a gente tem essa dedicação, essa criatividade, esse envolvimento todo, a gente consegue, não é? Sim, com certeza. E a gente tem um grande diferencial aqui. Nós estamos em uma região muito rica na culinária, então nós temos muitas coisas para mostrar para outros estados, outros países, muito conhecimento para levar, sabe? Ah, autocopi, frutas, cumaru. Então, a gente tem muita coisa para ser explorada em outros locais e isso abre muito espaço para a gente. Isso que você falou é super interessante, porque às vezes as pessoas saem daqui de Manaus, daqui do Amazonas ou então daqui do Brasil para conhecer a culinária de fora. Mas essas pessoas também não conhecem a culinária que a gente tem aqui, a gente tem muita coisa bacana. Por exemplo, o cumaru eu não conhecia. Eu fui conhecer há um tempo atrás, que eu fui fazer uma reportagem de um drink que leva xarope de cumaru, alguma coisa assim. Aí eu vi que cumaru é uma baunilha, né? Exatamente. Amazônica, alguma coisa assim. Eu achei sensacional. Então, quando a gente para um pouquinho para conhecer um pouco da nossa terra, né? Sim. A gente vai ver que a gente tem muita coisa legal. E a escola também proporciona isso, né? Isso, exatamente. Nossa, os nossos chefes, a nossa chefe de cuisine, ela tem esse conhecimento muito profundo também na culinária indígena, a chefe Débora. E ela traz muito isso, né? Eu nunca tinha provado o cumaru, o aruanã, que é o peixe, né? E ela faz açúcar de cumaru, sabe? Então, é realmente uma coisa muito difundida na nossa escola. A gente está vendo agora imagens dos drinks e esse é um assunto que eu quero falar no próximo bloco. Aliás, eu estou começando a achar que o tempo do Amazonas acontece. É pouco tempo para a gente falar da grandiosidade que é a escola Chefe Gourmet, não é não? Mas eu vou te fazer um pedido para a gente ir para o intervalo rapidinho e a gente volta já já, tá bom? Tudo bem. É rapidinho. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos conversando com a Amanda Moraes, gestora da escola Chefe Gourmet. Aliás, esse programa está delicioso, hein? Está dando água na boca, está dando água na boca. Agora vamos falar de drinks, né? Que é uma coisa muito legal e que eu acho que os drinks hoje eles estão roubando cada vez mais. estão ganhando protagonismo nos cardápios aqui dos restaurantes. Exato. A gente sempre fala que é algo que está se difundindo. É muito difícil hoje você ver um casamento, uma festa, uma confraternização sem um bartender. Então, realmente, os manauaras estão entendendo a importância de ter essa pessoa, né? E uma vez eu ouvi falar que um bartender é o profissional que mais chega perto de um chefe de cozinha. Porque tem uma receita a cada drink. Então, ele tem uma receita, ele tem que se importar com as quantidades e com a apresentação ali daquele drink. Então, existem realmente chefes bartenderes do drink ali que ele faz. Sabe o que eu acho que chama mais atenção, assim, ao meu ver no drink? É a apresentação, né? Por exemplo, quais são os tons que a bebida tem, né? Quais são os elementos. E os nomes. Exato. Os nomes, pra mim, eu acho que fazem toda a diferença na hora que a gente vai ver ali o que aqui tem no drink. Agora, Flávia, drink é alcoólico. Tem o alcoólico e tem o não alcoólico, né? O que não leva o álcool ali, a cachaça. Porque eu também aprendi numa reportagem. Eu tenho que ter a cachaça, eu sei que tem o rum, tem a vodka e tem mais algum outro. Tem gin, tem isso. O nosso curso, ele envolve toda a mixologia, mas também tem café, drinks com café, né? Uau! E milkshake também. Porque também tem drinks doces, com sorvete, com... Tem muitos bartenderes que fazem com algodão doce. Uau! Então, nossa, é muito criativo. É uma criatividade gigantesca. Nossa, isso que é legal também. A gente fugir um pouquinho da caixinha. E quem proporciona isso? A Escola Chefe Bumê. E como é que a gente faz pra participar? Como é que faz assim? Ah, Flávia, eu quero, sei lá, aprender a fazer um bolo. Eu vou casar. Eu quero saber como é que é que faz. Aham. Já foram muitas pessoas, mulheres, né? Ah, eu vou casar, não sei fazer nada. Então, é... Ó, a gente tem o nosso Instagram, no caso, né? Então, segue a gente, manda uma mensagem. A gente sempre convida as pessoas a irem na nossa escola. Porque a gente gosta de fazer amigos. Nós somos assim, sabe? Então, a gente convida pra ir na nossa escola, comer um doce da chefe, um cafezinho. E aí, a gente explica toda a nossa escola e toda a nossa proposta. E eu acho que, assim, uma comida, ou então uma bebida, uma sobremesa, feita por um chefe de cozinha, eu acho que tem o seu diferencial, né? Tem. Tem o seu diferencial. E eu acho que o segredo tudo também é o amor. Porque fazer uma comida ali, rapidinho, estressada, sai diferente de uma comida que você faz tranquila, relaxada, com amor, devagar e tudo mais, não é não? Exatamente. E sabe, tem muitos momentos na nossa vida que são marcados com alguma receita, com algum prato. Ah, comemorar o aniversário em tal lugar. Então, aquilo vai ficar na sua memória, vai ficar naquele momento, né? Então, o chefe de cozinha, ele tem essa grande responsabilidade. Você sai pro restaurante, não é bem atendido, não come bem. Estragou sua noite, né? Então, a gente vê como o chefe é importante na nossa vida, né? E nesses momentos especiais. Exatamente. E o que que acontece? Às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande ali no prato e não corresponde, né? É, assim, então, é envolvimento mesmo, assim. Tem que ter aquela explosão de sabor, tem que ter a história. Como é que o sabor, ele marca, né? Por exemplo, eu como acerola, sei lá, tomo um suco de acerola e eu consigo lembrar lá da minha infância. Isso, aham. Ai, que legal. Nossa, os chefes falam, chefes até os bartenderes, que cada prato conta uma história. E você tem que contar a sua história através do prato que você tá fazendo. É nisso que surgem os nomes legais, né? Surgem as apresentações legais. Nossa, a gente faz, às vezes, dia do desafio e os alunos colocam o nome, por exemplo, ah, esse prato é Folhas do Norte, é Frango Apavulagem. Então, são nomes, são nomes, assim, meu Deus, eles realmente se envolveram e por isso ficou muito show. Agora, a escola Chef Gourmet também trata ali da questão de sommelier, né? Isso. Como é que é que funciona? Ah, o sommelier também é um curso 100% prático. Então, você realmente vai ali, você vai ver na prática a diferença de um vinho e outro, o que que é um sabor metálico, o que que é um cheiro de tal tipo. Teve uma aula que eu não esqueço, que a sommelier levou dois vinhos, um que ficou armazenado no inox e outro no carvalho. E aí, ela mostrou a diferença no sabor e no cheiro. E a gente nem pensa, né? Ah, eu vou comprar e nem vou ver se foi no carvalho ou se foi no inox. Então, é realmente uma experiência na prática. Você vai saber realmente o que que é aquilo ali que você tá lendo, que ouviu outras pessoas falarem. Nossa, que sensacional. Assim, eu confesso que eu sou um pouco leiga nesse quesito, mas o que me interessa é justamente a história. Isso. A história. Então, assim, a pessoa que tem um envolvimento com a história, realmente, ela também é envolvida nisso tudo. É, aham. E até na questão do vinho, né? Pessoas que conhecem de vinho são pessoas mais interessantes, né? Porque eles conhecem de história, de geografia e de vários, vários assuntos. Exatamente. Olha só. Só pra você entender a grandiosidade da Escola Chefe Gourmet. Já falamos de cozinha adulta, já falamos de infantil, já falamos de drinks, já falamos de sommelier. Agora, vamos falar de sobremesa? Hum! A sobremesa também tem na Escola Chefe Gourmet, né? Tem, sim. Nós temos o curso de planificação e confeitaria. E é um curso incrível também, até porque a confeitaria, ela é uma arte muito precisa. Então, você vai comprar um bolo, ele tem que estar milimetricamente, né? Os detalhes, o açúcar ali. Então, ele é realmente uma arte muito precisa, né? É um dos custos mais exigentes, inclusive, né? Em relação a insumos, materiais, porque tem que ter muita qualidade, né? E a gente preza exatamente por essa qualidade, por esse cuidado também. Olha só, que legal. Agora, eu acho que eu preciso fazer. Eu preciso, porque se tem uma coisa que não dá certo de eu fazer, é bolo. Olha só. Não, não bolo, eu acho que eu não tenho um jeito pra isso. Mas, se eu fizer o curso, eu sei que vai ser diferente dessa história. A gente sempre fala na nossa escola que qualquer um pode cozinhar. Qualquer um. Então, nossa, foi uma... Agora, ela é aluna, que ela chegou lá e falou, Amanda, eu não sei segurar uma faca. Pode vir. Aí, aula passada, eu não estava fazendo um prato francês. Nossa! Então, é realmente uma evolução, hein? Olha só, que legal. E a história, né? Os alunos, eles se envolvem, né? Nisso tudo. E como é que é a sensação quando eles terminam o curso? Eles têm aquela expectativa, né? Eles fazem, eles executam. E como é que eles finalizam? Ó, a gente ainda não teve nenhum curso finalizado, né? Mas é engraçado que já tem uns pensando nisso. Porque, assim, por exemplo, de hobby, muitos já são amigos, vão no fim de semana, vão na casa do outro. E eles já estavam, meu Deus, vai acabar, por que a gente vai fazer? Já estou pensando em outro curso para continuarem juntos, porque eles criaram um vínculo ali. E quanto tempo tem o curso? Ó, depende. Por exemplo, o nosso curso de hobby é o curso de oito meses, que é uma vez por semana. Então, são pessoas que trabalham, né? Tem outras atividades. Então, é realmente para ele ter um hobby ali. Para ele estar toda vez indo e evoluindo cada vez mais. O que acontece? Quando a pessoa faz ali o ato da matrícula, né? Pronto, me inscrevi na escola Chefe Gourmet. O que eu preciso ter? Eu preciso levar material? Ou eu ganho material? Como é que é que funciona? Não precisa levar nada. Todos os insumos, todos os utensílios, a gente tem na nossa cozinha. Então, não existe essa dor de cabeça de ter que sair para comprar alguma coisa, procurar, nada disso. Então, realmente, você não se preocupa. Você só vai ali. Tanto que tem alunos que gostam tanto de estar na escola, que eles chegam uma hora antes e já estão ali, ficam ali conversando com a gente. Mas é realmente isso. É chegar com a sua doma, né? E assistir a aula. Agora, assim, jornalista é curioso, né? Por isso que eu vou perguntar. Já teve em algum momento, assim, durante o curso que algum prato deu errado? Por exemplo, ah, queimou, ah, passou do ponto, ah, borrachou, ah, tostou, ah, salguei, ah, pimentei. Aham. Ah, com certeza. Porque assim que é a realidade, sabe? Tem gente que vê esses programas, né? E acha que é tudo perfeitinho e tal. Mas até como é a vida, né? Na cozinha, a gente tem que tentar e tentar e tentar e sempre melhorar, né? E como tá todo mundo ali em grupo, se ajudando, se apoiando. Eu lembro de uma aula que era pra fazer um ovo que tinha que mexer, assim, no vinagre, pra ele ficar bem formadinho. E aí tinha um aluno que não tava conseguindo. Aí chegou uma hora que tava todo mundo ali, vai, tu vai conseguir e tal. E ele conseguiu. Então, então, é muito assim, continuar, continuar e acreditar. E dá certo. E a motivação também, ela é importante. Agora, isso que você falou também é interessante, porque quando a gente faz um negócio e dá errado, aí a pessoa tem duas opções. Ou ela desiste, ou ela continua, né? E aqui não tem como desistir, é continuar, seguir que uma hora vai dar certo, né? Amanda, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no Amazonas Acontece. As portas da Band Amazonas estão abertas pra escola. Vocês podem voltar, assim, Flávia, vamos divulgar a ação dos drinks. Inclusive, eu quero ser a jurada, tá? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço. E vocês estão convidados pra degustar alguma coisinha na nossa escola. Adoro. Muito obrigada mais uma vez. Leve, inclusive, o meu abraço pra todo mundo da escola, o seu pai também, que inclusive está aqui no estúdio, acompanhando essa entrevista. Muito obrigada mais uma vez, tá? Gente, olha só, Amazonas Acontece fica por aqui, é claro que eu espero você na próxima edição. Beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.